e aí meus amores beleza como é que vão vocês aí enfim em 1º de fevereiro de 2024 pensei que janeiro realmente com ter esse calor um mês imenso não ia acabar nunca mais graças a Deus chegamos até aqui não é se você tá vendo esse vídeo Deus também certamente deve ter te ajudado não foi fácil a gente sabe que os problemas sempre vão estar aí mas estamos aqui firmes e fortes para esse fevereiro e a partir de hoje aqui em Salvador já sabe né só vai parar a farra lá para o dia 14 de fevereiro hoje já é lavagem de Itapuã amanhã já é lavagem de Iemanjá Furdunço Fuzuê Carnaval e aí agora minha filha só no arrastão então como já sabe tá muito calor se hidrate protetor solar total certo se alimente bem cuida da imunidade você sabe que depois do carnaval sempre vem as viroses então se alimente legal tá bom não abuse da bebida cursa brinque pule veja seus artistas mas cuidado porque depois do carnaval tem vida a vida começa depois do carnaval e as correrias vão se identificar então se cuida tá bom um fevereiro abençoado Deus te guarde te abençoe quem não encontrou esse ano pode ter certeza que a você quiser um grande abraço tchau 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 Obrigado.